Boa tarde gente, espero que estejam todos bem. Vamos continuar hoje a nossa série de vídeos sobre pequenas curiosidades da agricultura. Tratando temas da época oportunos àquela condição de cultivo do momento. Então hoje aqui nós estamos numa lavoura de milho, uma lavoura que está no início do seu estabelecimento. Na verdade uma lavoura já estabelecida que está enfrentando as adversidades do sistema para conseguir produzir em abundância. Então a gente vai pegar aqui uma plântula de milho aqui, para vocês poderem observar. Vou pegar aqui direto do solo. Então vejam como ela está. Então é difícil imaginar que essa pequena plântula aqui de aproximadamente 10 centímetros agora vai se tornar uma planta com aproximadamente 2 metros. e que cada um desses hectares aqui vai conseguir produzir 50, 60, talvez 70 toneladas de massa verde por hectare. Ou 12, 13, 14 toneladas de grãos que é o objetivo. Então essa plântula vai passar por uma série de desafios na vida produtiva. e por incrível que pareça, os maiores desafios estão acontecendo agora na questão do controle, monitoramento e manejo de pragas iniciais. Então basicamente na nossa região, hoje nós temos três pragas que precisam de muita atenção do agricultor, do técnico, do recomendante e de quem faz o monitoramento das áreas. que é a lagarta rosca, normalmente é a espodóptera frugiperda, a lagarta do cartucho com o hábito de rosca. Vou passar uma foto aí para vocês verem. Ela fica enrolada no solo e apara a planta rente ao solo e facilmente elimina uma plântula dessas. A segunda praga é a cigarrinha do milho, a Délbulos maides e uma praga que às vezes está ficando um pouquinho de lado que é o percevejo. Então está aí a foto da cigarrinha, a Délbulos maides, seu ciclo de vida. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha se você quiser entender um pouquinho mais sobre ela. E o percevejo, principalmente o percevejo bariga verde. Então coloco uma foto do percevejo bariga verde que é o percevejo que mais predomina nesse momento aí. Então está aí as três pragas. Para controlar essas pragas é necessário que seja realizado um contexto de manejo visando desfavorecer a praga e favorecer a cultura do milho. A primeira recomendação é que o produtor faça uma dessecação antecipada aonde ele consiga dessecar a lavoura com um inseticida recomendado para a dessecação. Hoje nós temos dois produtos muito bons. Um é o Metomil com o nome comercial de Lanate e outro é o Ampligo que é uma mistura de uma diamida com lâmpida celotrina que é um piretroide. Esses dois produtos podem e devem ser misturados a um dessecante 30 dias antes da semeadura. Por quê? Porque se você fizer uma dessecação antecipada você vai tornar a palha do ambiente de cultivo um material morto. Normalmente essa palha é não preferida pelos insetos fazendo com que o milho germine com uma quantidade reduzida de insetos. Então o primeiro manejo que eu diria é dessecação antecipada com inseticidas apropriados para suas pragas alvos. A segunda prática que é altamente recomendada é o uso de um bom tratamento de sementes. Se a gente se conscientizar que produtos podem ser aplicados na semente eles vão ajudar a proteger a minha plântula por um período de 10 até 20 dias. Por quê? Porque quando eu aplico inseticida sob a semente esse inseticida se solubiliza, ele vai para a solução do solo a plântula absorve esse inseticida e ele transloca pela plântula protegendo ela de forma sistêmica. E o terceiro manejo altamente recomendado é o monitoramento e aplicação sistemática de produtos registrados para a cultura em doses acertadas e em intervalos regulares. Que logo na emergência da planta, na fase de palito eu trago uma foto de qual é a fase. Recomenda que a lavoura seja trazida até 8 a 10 folhas com aplicações regulares de inseticida. Claro, mediante a monitoramento e necessidade. Quais são os produtos que podem ser utilizados nessa fase? Normalmente utilizamos acefatos e neonicotinoides alternados entre as semanas. Se eu posso citar acefatos, nós temos o Ortene, temos o Perito, se eu posso citar neonicotinoides, temos o Ingeopleno, temos o Conecte, temos o Esperto, temos o Galil, temos o Bold, uma série de produtos registrados para a cultura. Sempre aplicados em boas condições climáticas, com boa tecnologia de aplicação, bom volume de cauda e em horários que favoreçam a contaminação das pragas. Então fica aí a dica de secação antecipada, plantio com bom tratamento de sementes, monitoramento das pragas e aplicações em intervalos de no máximo uma semana até os estádios de V8 a V10. Então, um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção, fica aí a dica rápida da agronomia de hoje. Fiquem com Deus!